Nós estamos aqui na área onde está planejado ser localizada a hidroelétrica de São Luís do Tapajós. Nós viemos nessa região para apresentar os dados que nós temos para o povo munduruku para poder avaliar se o IBAMA teria ou não condições de tomar uma decisão em relação à hidroelétrica baseadas nesses dados. Então nós juntamos um grupo de nove pesquisadores que são líderes nas pesquisas em relação à biodiversidade da floresta amazônica. Para povos como os munduruku, por exemplo, que tiveram gerações aprendendo a lidar com esse ambiente, com essa fauna, eles sabem exatamente quais peixes eles conseguem pescar, em que tipo de ambiente, em que época do ano. Quando se transforma um ambiente natural num ambiente represado pelas hidroelétricas, e se perde esse ciclo, isso desregula completamente a capacidade desses povos de conseguirem o seu alimento. Isso tem impactos muito negativos sobre toda a comunidade que depende desses recursos. Nós não temos, na verdade, como avaliar os efeitos de uma única hidroelétrica, sabendo que tem, e acima, outras 42 hidroelétricas. Então, de forma geral, nós discordamos com as conclusões que aparecem tanto no estudo de impacto ambiental, quanto no relatório de impacto ambiental, que esta hidroelétrica seria socioambientalmente viável. Isso tudo é de suma importância para o Ministério Público, porque ele mostra que esses estudos são falhos, e que eles precisam ser refeitos para que eles contemplem verdadeiramente os impactos que vão ser causados por essas hidroelétricas. Para contrapor o estudo de impacto ambiental, nós precisamos de cientistas, porque ele é realizado por cientistas. Nós podemos evitar uma série de grandes catástrofes, como a que aconteceu no Rio Madeira, e o que está acontecendo no Xingu, se nós tivermos um estudo de impacto ambiental verdadeiramente bem feito, e que contemple todos os impactos que aquela obra vai causar. Tem problemas ambientais decorrentes da construção de hidroelétricas que não vão ser resolvidos por nenhum estudo. Eles vão acontecer de qualquer jeito, caso as hidroelétricas sejam construídas. Então, a perda, por exemplo, da fauna que vive nas corredeiras é inevitável. Se afogar esses pedrais e corredeiras com um lago, esses peixes vão desaparecer, e vão desaparecer espécies endêmicas. Tem impactos que não são mitigáveis. Não são baixos, não há, não há, não há. Mas eu fiz o ar, não há. Divino 1, não há mais, Então, ou a gente muda o processo de avaliação e de fato acredita que em certos casos as hidrelétricas não são ambientalmente viáveis, ou a gente vai continuar fazendo peças de literatura que vão parar nas estantes e que vão ser elementos para uma tomada de decisão de cartas marcadas. Então, acho que é preciso mudar essa cultura, repensar o sistema de construção de hidrelétricas na Amazônia, avaliando a bacia como um todo, para achar a melhor relação entre produção de energia, conservação ambiental e qualidade de vida das pessoas que vivem nas margens do rio. Nós estamos falando a pesquisição de discussão de empresas que vivemos dentro do rio. Nós estamos falando a pescação de gestão da Amazônia, depois do professor de吊 caramba de embriagama das pessoas que vivemos dentro do rio. E é a sua filha aqui fiat美ás é preciso dar uma entrepris padrão de impossible, Esse quando você fazer isso é vigente, a figura de pessoas devemos apoiar algo talks com cinco anos, A CIDADE NO BRASIL